Eu convido vocês a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João capítulo 21, João capítulo 21, apenas um versículo, vamos ver o que Deus tem para nós esta manhã, versículo de número 4, vamos começar pelo 4, Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João, 21 versículo 4, os que encontraram por bondade queiram dizer o amém, diz o texto, e sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus, vou ler mais uma vez, e sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus, aproveitando os nossos convencionais em pé, vamos orar, graças te damos Senhor, por mais uma vez estarmos na tua presença, somos gratos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, de mais uma vez estar debruçados nos damos da tua palavra, para ouvir a tua voz, e nesta manhã nós queremos comer da tua palavra, mas que nesta manhã não seja como um self-service, porque quando entramos num self-service Senhor, nós colocamos aquilo que nós queremos comer no prato, e aquilo que queremos não é o suficiente esta manhã, que o Senhor venha nos dar um prato feito esta manhã, porque no prato feito vem o cardápio do dia, e nós queremos não um self-service, mas queremos um prato feito esta manhã, amém? Queridos, quantos estão desejosos em ouvir uma porção da palavra de Deus, diga um amém? O personagem que acabamos de ler, um fato sobre a historicidade dele é Pedro, nascido na da Galiléia, família humilde e simples, eram pescadores, tinha um irmão por nome de André, André, e ele é aquele pescador chucro, simples, matuto, e André encontra-se com o Evangelho através de João Batista, e quando ele está cooperando com João Batista, tem um anúncio, que chega um novo pastor na cidade, estou parafraseando para os irmãos entenderem, e este novo pastor simplesmente é Jesus, e quando André vê o ministério de Jesus, e a mensagem que João pregava era, eu dou conta de batizar com água, mas ele batiza com fogo, André pede a carta de transferência na hora, e diz, eu vou mudar de congregação, e ele pega a mudança de congregação e vai congregar com Jesus, mas ele não quer chegar diante de Jesus sem ninguém, ele convida o seu irmão Pedro para fazer uma visita, no primeiro culto de Jesus, e quando Jesus olha para este Pedro levado por André, Jesus já olha para ele e diz, tu és Simão, ninguém tinha notado o nome dele, ele já começa a ficar arrepiado com aquilo, e quando ele pensa que Jesus já estava falando fortemente com ele, ele continua dizendo Jesus, mas é filho de Jonas, ele diz, conhece até papai, mas tu serás chamado de Cefas, ele conhece o meu presente, sabe do meu passado, e também enxerga onde eu vou chegar, ele fica encantado com aquilo, então quem leva Pedro até Jesus é André, quem aqui já ouviu uma mensagem sobre André, levanta a mão, é raridade, é poucos, agora quer ver uma coisa pastor Adilson, quem aqui já viu uma mensagem sobre Pedro? para ter um Pedro que é pastor da igreja primitiva, tem que ter um discípulo anônimo por nome André André é aquele discípulo que não tem nome, mas aparece com resultado o duro da nossa igreja hoje, que todo mundo quer aparecer, mas quase todo mundo não aparece com resultado, vocês não ficam olhando em mim com essa cara não, senão eu vou já achar que Deus está me usando aqui, André aparece só duas vezes, David, mas as duas vezes com resultados, a primeira vez ele leva Pedro até Jesus, que Pedro vira o pastor da igreja de Jesus a segunda vez Jesus está no lago de Genezaré e pergunta para os discípulos, vocês não tem nada de comer? e vai perguntando, tem alguma coisa Tiago? não trouxe hoje Jesus, e você Pedro? também não trouxe e vai perguntando, e você não tem nada? não tem nada Tomé, não tem nada Tomé? nada e você André, tem alguma coisa? e eu não tenho eu não trouxe de casa também Jesus, mas eu encontrei um menino estava na multidão aí e ele tem cinco pães e dois peixinhos então para ter um pastor da igreja primitiva tem que ter um André que leva ele até Jesus para ter um milagre da multiplicação tem que ter um obreiro André que faz a captura do menino que tem cinco pães e dois peixes mas não é sobre André que eu vou falar hoje eu poderia dar um tema sobre André muita vida em poucas palavras agora esse Pedro que André leva ele até Jesus é o que mais aparece no ministério de Jesus eu vou precisar de ler alguns textos se tiver algum obreiro aí que pode me ajudar, por favor como é uma escola bíblica essa didática é muito interessante tem um obreiro aí com um microfone aí? tem cantor? um microfone aí para um obreiro? tem um microfone aqui qual é o obreiro que vai ler? Isaías? você leu o texto? então fica ligado com a Bíblia aí que já já você vai ler então vamos lá o André sai de cena e o Pedro vai entrar em cena agora Jesus agora precisa fazer uma pregação e Jesus usa agora o barco de Pedro como púlpito lembra? e Jesus agora prega um sermão no barco de Pedro esse Pedro é convidado por Jesus Jesus olha para ele e diz você vem após mim agora que eu vos farei pescadores de homens e ele se candidata ao ministério de Jesus a partir daquele momento ele vira um obreiro no ministério de Jesus Lucas vai dizer olha no capítulo de número 5 de Lucas e o versículo de número 11 leia esse texto Lucas 5 versículo 11 e levando os barcos para a terra deixaram tudo e o seguiram leia de novo por favor e levando os barcos para a terra deixaram tudo e o seguiram deixou o que? tudo mas Mateus dá uma olhada em Mateus capítulo 4 e o versículo 20 Mateus já tem uma visão diferente olha o Mateus que ele vai dizer capítulo 4 e o versículo 20 4 e 20 de Mateus Mateus 4 e 20 então eles deixando logo as redes seguiram-no opa leia de novo Lucas está dizendo que eles deixaram Mateus está dizendo que eles deixou só guardar o barco há um perigo quando eu guardo o barco porque qualquer crise no ministério que eu tiver eu vou lembrar do barco tem gente que já conseguiu largar as redes mas o barco continua guardado tem alguém entendendo? pergunta para o irmão aí para não deixar ele dormir que eu vi uns dois dormindo eu não quero deixar ninguém dormir hoje pergunta aí e aí o que você fez para o teu barco? esse Pedro é o que mais aparece Pedro está presente no ministério de Jesus desde o primeiro milagre encanado a Galileia até a última santa ceia esse Pedro que a gente prega esse Pedro que é parecido com a gente tem algumas características que me impressionam no ministério de Pedro é porque Pedro foi o único obreiro que teve coragem de olhar para Jesus e falar assim qual que vai ser o meu salário? me passa o lerite quanto que eu vou ganhar Jesus? eu deixei a pescaria e agora quanto que eu vou ganhar te seguindo? aí Jesus falou nesta vida Pedro cem vezes mais que bom que o auditório só foi meia dúzia que reagiu porque a segunda proposta é melhor do que a primeira mas na vida é eterna Pedro vai desfrutar da minha casa a eternidade Pedro aleluia eu estou pregando para você esta manhã que quem sabe luta dizendo o que eu estou ganhando mexendo com o problema dos outros cuidando de vida dos outros Deus está dizendo tem uma eternidade que vai te explicar tudo isso Pedro gostava de Jesus de uma maneira que um dia Jesus está perguntando para eles e aí como é que foi o congresso esse fim de semana o que o povo falou? gostaram da mensagem que eu preguei? aí um falou assim não gostaram e o que eles dizem de mim? eu vi eles dizendo que o senhor é um profeta o senhor é parecido com Elias eu já vi que o senhor é parecido com Jeremias o senhor é um profeta e vocês que estão comigo todos os dias o que que vocês estão achando de mim como líder o que que vocês pensam sobre mim eles falar é uma coisa porque eu estou com eles só um fim de semana só no congresso mas vocês que estão trabalhando comigo todos os dias viajando comigo evangelizando comigo levando ceia comigo o que que vocês estão achando de mim? aí Pedro pega a oportunidade e diz tu és o Cristo o filho do Deus vivo aleluia Jesus olha para ele e diz Pedro não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou todas estas verdades mas foi o meu pai que estás no céu que lhe disse todas estas verdades Jesus um dia deixa os discípulos no barco Pedro aquele 8 ou 80 é proativo porque tem obreiro e obreiros eu vou abrir um parênteses aqui quando Deus chamou Jonas para o ministério Deus tinha quantos problemas em Nive quantos? quando chama Jonas arruma quantos? dois porque tem obreiro que só gera problema em vez de resolver problema tem alguém aí? quando Deus te dá um problema você resolve ele ou você vira outro problema? eu fecho parênteses Pedro é aquele que é proativo ele quer fazer no meio da crise numa tempestade Jesus aparece no meio do vento no meio da tempestade em cima da água Pedro é tão afoito que ele diz se é tu Senhor manda que eu irei contigo ele vai pastor mas ele afundou mas foi aleluia tem obreiro que nunca vai e nem tem o gosto de querer ir ele não tem proatividade ele não sai do lugar irmão pode ser que você até se afunda Pedro mas você vai ter alegria de dizer eu fui aleluia eu tentei eu fiz a minha parte quem está entendendo? esse é Pedro Jesus um dia eu vou chegar no capítulo 21 agora Jesus um dia ele está reunido pós culto e a mensagem que ele deu foi meia dura é o capítulo 6 de João ele diz assim eu já sei porque vocês estão me procurando vocês estão me procurando só pelos pães que eu tenho para oferecer para vocês vocês estão me procurando só pelos milagres que eu tenho para oferecer eu sou mais do que esse pãozinho que eu multipliquei viu eu sou o pão vivo que é descido do céu e aí o povo falou ele não tem mais pão eu não vou vir no culto amanhã o outro falou eu também não venho a outra família não vai ter mais milagre não então eu vou parar de frequentar aqui eu vou para outra igreja que lá tem milagre a outra falou eu também estou indo e o texto diz que eles foram indo embora aí se fosse eu e quem sabe se fosse você ia falar eu vou mudar o sermão amanhã eu prego um um toma receba Jesus está fazendo o milagre urgente vou atrair o povo de novo aí Jesus não muda o sermão Jesus olha para eles e diz e vocês que ficaram não quer ir com eles não quer mudar de ministério não quer ir embora porque parou de ter milagre aí Pedro pega a oportunidade que Pedro é esse e diz para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna perceba o texto ele responde para ele pastor Damião e mais para onze porque quem tem convicção da chamada além de ser bênção influencia outros para onde iremos nós olha a verbalização eu estou respondendo para mim e para onze que não teve coragem de responder só o Senhor tem palavras de vida eterna e tem um detalhe nós temos visto e ouvido que tu és o Cristo aleluia quem está entendendo esta mensagem então este é o Pedro Jesus vai fazer a última ceia ele não quer que nada dá errado e ele chama Pedro e João e quando ele chama Pedro e João prepara o cenáculo todos conhecem a história organiza a ceia os últimos instantes aqueles discípulos deveriam estar com a caneta na mão com papel na mão dizendo eu quero aprender tudo um gravador na mão mas quando Jesus sai do cenáculo e volta sabe o que eles estavam discutindo quem era maior aí Jesus diz eu vou ter que dar a última aula para eles de quem é maior aí ele pega uma toalha põe nos braços pega uma bacia com água e começa a dobrar e começa a dobrar os joelhos e pôr os pés dos discípulos e lavar os pés dos discípulos ele diz quem é maior é aquele que serve quem é maior é aquele que é serviçal no meu reino é o contrário aí quando vai lavar os pés de Pedro Pedro diz eu não mereço é muita honra eu não quero que o senhor lave os meus pés jamais Pedro se você não deixar eu lavar os teus pés você não vai ter parte comigo já que é desse jeito Jesus me dá um banho vai liga logo o chuveiro da graça esse é o Pedro 880 quem entendeu até aqui Jesus olha para Pedro e diz Pedro até aqui você achou que era a última bolacha do pacote mas você não pode esquecer Pedro que a última bolacha sempre vem quebradinha e Satanás pediu para me peneirar contigo eu que entrei no meio e outra coisa Pedro você está achando só porque você tem oportunidade em todo culto só porque você dirige culto só porque você canta em todo culto só porque você prega em todo culto você é o melhor obreiro Pedro você tem que aprender Pedro porque o galo vai cantar na madrugada e antes que ele cante você vai me negar três vezes não é possível vai me negar três vezes eles tiram Jesus Pedro entra no meio corta a orelha de mal todos com essa história eu não quero ficar aqui este Pedro sai angustiado porque o mestre dele sai de cena eles é levado para Pilatos todos conhecem é crucificado o Pedro está sendo reconhecido pelos demais tu é um dele está com medo ele diz eu não sou um deles ele está esquentando fogo as mulheres passam e vêm e diz você é um deles a tua fala te condena porque fala de crente é uma só fala de obreiro é uma só aleluia linguagem de obreiro é uma só a nossa língua tem que ser a mesma a nossa fala tem que ser a mesma e ele sai de cena a terceira vez ele nega todos conhecem o galo canta ele sai desesperado corre para o cenário fica trancafiado lá com medo aquele Jesus que ele pulava na frente cortava a orelha aquele Jesus que era com ele que ele tinha oportunidade fica em silêncio o maior perigo de um ministério é o silêncio de Deus o silêncio de Deus faz a gente tomar decisões precipitadas e não é porque Deus está em silêncio que a promessa não está de pé não é porque Deus está em silêncio que ele te abandonou não é porque Deus está em silêncio que ele rasgou aquela carta que ele fez e selou o teu ministério Pedro passa o primeiro dia segundo dia está amargurada angustiado no terceiro dia vai para o sepulcro vai com João Maria Madalena vai primeiro porque ela acorda de madrugada o pastor sempre acorda um pouquinho mais tarde tem alguém aí? quando ele vai para o sepulcro João vai com ele o texto diz que eles vão correndo mas Pedro é barrigudinho chega por último João chega primeiro só que João não entra dentro do sepulcro ética ministerial ele espera o pastor dele chegar ele agacha o texto diz que ele agacha e vê o lenço e os lençóis mas não entra só depois que Pedro entra eu acho lindo isso aí depois ele entra olha o texto depois você vai entender Pedro vê o sepulcro vazio mas Jesus não aparece aparece para Pedro aparece para Maria Madalena mas não aparece para Pedro ele dá uma volta dentro do sepulcro Jesus não fala nada com ele ele está acostumado a ouvir Jesus falar todo dia com ele mas agora poucas horas depois Jesus está em silêncio ele volta para o cenário de novo para o cenáculo de novo Maria Madalena chega lá dizendo eu vi o mestre ele falou comigo ele está todo bicudo dizendo ele não fala mais comigo Jesus aparece agora pela primeira vez no cenáculo a porta estando fechada porque ele especialista em aparecer quando a porta está fechada alguém entendeu e diz paz seja convosco fala com todo mundo mas não fala com Pedro Jesus aparece pela segunda vez a primeira sem Tomé a segunda agora com Tomé e Jesus fala com Tomé pega Tomé e diz pega na minha mão vê os cravos o buraco e não fala com Pedro Pedro está pensando como pode falou até com Tomé deu oportunidade para Tomé e não me deu uma oportunidade falou com Maria e não fala comigo tem alguém entendendo? ele está em crise porque experimentou o silêncio de Deus ele diz Jesus abandonou eu não fala mais comigo não me dá mais oportunidade eu deveria estar pregando hoje domingo e fui cancelado a oportunidade eu deveria estar dirigindo este culto olha quem que ele coloca o pastor coloca uma Maria para dirigir o culto e não coloca eu eu sou Pedro eu sou pastor tem hora que Deus vai usar algumas Maria para nos dar lições tem hora que Deus vai despertar alguns Tomé para nos dar lições aleluia quem está entendendo esta palavra? Pedro em meio a crise olha a situação ele não fala comigo eu vou pescar ele arruma o barco que barco é esse? Lucas falou que eles deixando tudo agora ele arruma um barco aí eu lembrei de uma frase de Billy Graham ele escreveu assim todas as vezes que você quiser distanciar do propósito de Deus o diabo sempre vai ter uma embarcação pronta para você entrar nela cuidado ele vai pescar e o duro do obreiro mesa descontente que ele consegue influenciar outros porque ele é minoria mas vem com voz de maioria ele diz assim está todo mundo falando mas é ele sozinho ele é minoria e vem com voz de maioria tem alguém lá na congregação assim? ele é minoria mas vem com voz de maioria está todo mundo falando está todo mundo não meu irmão é só você e tua casa cuidado com este obreiro ele influencia eles vão pescar pescar a noite toda e Deus faz de pirraça diz peixe nenhum esta noite nenhum porque Deus manda em todas essas coisas quando pescar a noite inteira estão cabisbaixo mal na beira do barco como pode a gente é pescador entende tudo e agora a gente vem pescar e não pega nenhuma tilápia aí o texto que a gente leu eu quero versículo 4 leia por favor essa é João Ferreira de Almeida leia por favor versículo 4 e sendo de amanhã Jesus se apresentou na praia e sendo de amanhã Jesus se apresentou na praia irmãos olha o texto vamos para o texto Jesus não chegou na praia Jesus se então é sinal que ele já ele está vendo tudo ele está vendo Pedro dizer agora vai nada ele está vendo me ajuda aí João agora nós pega nada ele está enxergando tudo ele só não se apresentou mas que ele está vendo a tua crise ele está que ele está vendo a tua dor ele está que ele está vendo a luta ele está vendo ele só não apresentou porque ele tem hora para se apresentar ele não vai se apresentando do jeito que eu quero do jeito que você quer aleluia esta manhã Deus te trouxe aqui para te dizer ele está lá vendo viu ele está vendo a guerra ele está vendo a luta ele está vendo a calúnia mas ele não apresentou ainda mas tem notícia boa esta manhã ele vai se apresentar ele vai se apresentar só que entende esta palavra esta manhã ele se apresenta só que eles não eles não conheceram ele é duro quando a ausência de Jesus no ministério a gente passa a não conhecê-lo mais aí Jesus faz uma pergunta que ele gosta ele faz essa pergunta desde o Éden ele já sabe da resposta mas ele gosta de perguntar tem alguma coisa de comer não tem ele sabia ou não sabia da resposta ele fez essa pergunta para Adão Adão onde você ele já sabia onde ele estava não tem nada ele falou então lança a rede à direita aí lançaram aí quando lançaram aqui aqui começa a entender o que Deus quer falar conosco hoje quando lançaram a rede prometo não pregar é algo que você já ouviu porque daqui todo mundo já pregou mas tem revelação nova quem crê que tem aí quando lançaram a rede Pedro falou opa eu conheço ele eu já vi isso outra vez é ele ele já fez fez isso com a gente ele já mostrou isso pra gente numa aula que ele estava dando pra gente lá no lago de Genezaré é ele agora para aí um pouquinho João sabe que é ele conhece ele mas não faz nada tem obreiro que conhece Jesus sabe quem ele é mas não tem atitude meu irmão está na hora de tomar atitude o que a gente aprendeu aqui com o Esté foi a atitude de Esté que mudou uma nação inteira até quando você vai conhecer Jesus saber quem é Jesus e vai ficar dizendo ora ora Deus esta manhã te trouxe aqui pra te dizer Deus está colocando o dom da atitude no teu ministério e tem hora que a gente tem que tomar atitude e tem hora que Deus permite umas noites sem peixe só pra gente tomar atitude o João não toma atitude e Deus não gosta de pastor que não toma atitude João era mais intelectual mais racional mas Jesus falou não não serve pra ser pastor pastor tem que ter atitude é por isso que eu vou chamar um semi-analfabeto por nome Pedro chucrão mas tem atitude ele corre atrás ele faz a parte dele quem está entendendo quem está entendendo aí olha o que o texto vai dizer olha o que o texto vai dizer isso aqui é encantador achou aí pastor Isaías versículo 4 não continua vamos lá e sendo de amanhã Jesus se apresentou na praia mas os discípulos não conheceram o que era Jesus disse-lhe pois Jesus filhos tendes alguma coisa de comer então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro é o Senhor e quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor singiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar peraí ele colocou o que? a túnica e singiu o que? e fez o que? pulou na água pulou na água pulou no mar irmãos eu já fiz aula de natação e toda toda aula é o seguinte pra você ter condição de chegar mais rápido e não correr risco de afogamento quanto menos roupa mais rápido você chega quem entende isso é simples agora ele está colocando roupa pra nadar colocando túnica pra entrar na água vai demorar ou não vai? olha a lição pega aí pra chegar até Jesus não importa o tempo importa estar vestido pastor tem gente chegando rapidinho no ministério mas está tudo despido Deus está dizendo que demore que demore mais um pouco que nada mais um pouco que soa mais um pouco quem está entendendo mas na presença dele tem que chegar vestido tem que chegar vestido só quem está entendendo a palavra Deus esta manhã está pregando pra você aqui está demorando mas você está chegando vestido está demorando mas você está chegando revestido só quem compreende esta mensagem aperta a mão do companheiro aí diga aí e aí está chegando rápido ou está demorando a tua jornada até Jesus você não foi consagrado este ano não fica triste não é porque você está chegando vestido era pra você ter sido consagrado já era não o ministério contigo é mais duradouro o ministério contigo é nanado é nanado é suado e Deus está dizendo eu quero te proporcionar grandes coisas a Pedro só quem está entendendo esta mensagem olha o 12 aí ele chegou olha aí chegou disse-lhe Jesus vinde jantai mas peraí pastor Carlos não é de manhã e ele falou o que? disse-lhe Jesus vinde jantai de manhã tem janta vocês parou pra pensar nisso? é de manhã e Jesus era pra falar assim vinde tomar um café comigo aí Jesus está dizendo vinde ah não a Bíblia tem algumas coisas que a gente tem que ficar seis meses pra depois dar de graça aqui pra vocês ó fiquei seis meses pensando nisso dormi acordado vinde jantar eu não falei pra vocês que ele já estava lá? estava ou não estava? então ele viu que você não teve janta ontem ele viu a tua dor de ontem ele viu o teu sofrimento ontem ele já está vendo aleluia ele viu as tuas lágrimas ele viu a tua necessidade e ele está dizendo eu faço janta a hora que eu quero eu preparo o banquete a hora que eu desejo e nesta manhã ele está dizendo eu posso servir um jantar pra você hoje porque eu sei que você não jantou ontem é espiritual isto eu sei das tuas dores de ontem eu sei das tuas perseguições de ontem ele quer celebrar o que você não celebrou ontem só quem está entendendo há uma presença de Deus dentro desta casa e o bom dele é que ele apresenta de manhã pergunta por que tem que ser de manhã não é animado por que tem que ser de manhã porque o choro pode durar uma noite inteira eu estou arrepiado aqui o choro pode durar uma noite inteira entenderam até aqui vai ficar mais fácil a gente finalizar agora aí Jesus chama já vai olhando o texto aí pastor Isaías Jesus chama e mostra para Pedro olha Pedro aqui tem um peixe assado está no texto está no texto aí está no texto então leia chegou pois Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe e foi assado aonde esse peixe olha o texto pão peixe e brasa tinha o que na beira da praia pão peixe e brasa agora eu vou falar como pastor deixa o peixe assado para depois vamos começar de baixo para cima esse ano está completando 23 anos de matrimônio estou casado há 23 anos sou mineiro casado com a paulista e todos os anos é cultura da família da minha esposa ir para casa final do ano desde a época de do campo missionário que não tinha nenhuma casa para hospedar eles a gente punha os colchões na cozinha fazia o churrasquinho na calçada não tinha quintal mas o churrasqueiro lá é o meu cunhado o Viana e toda vez o churrasco do tio Viana é o melhor os meus meninos e eu ficava mal com aquilo pastores e ele ia embora e o churrasco do homem era terrível mesmo de bom e eu falava agora eu vou comprar uma carne boa quero surpreender a Michelle e os meninos aí comprava um contra filé gente virava uma chinela eu falava meu Deus o homem pega a carne de segunda dá uma mexida e tem carne macia no ponto eu compro carne boa não presta e fiquei sofrendo este bule familiar por uns 10 anos um dia a situaçãozinha estava melhor churrasqueirinha lá em casa falei hoje é eu que vou fazer viu a família toda chegou eu que vou fazer e o Viana que bom que você vai fazer é bom que a gente coma uma carne tua aí e tal e eu pus um aventalzinho de churrasqueiro boné e mandei fogo na churrasqueira deixa comigo hoje fogo quando veio o fogo já pus a grelha já passei o sal grosso quando eu fui jogar na grelha ele puxou minha mão você está doido vai perder essa carne fogo não assa fogo só sapeca deixa o braseiro virar primeiro que eu vou te ensinar a fazer churrasco hoje meia hora quarenta minutos pastor Elton põe agora só foi duas viradas Viana que delícia não foi Viana que fez hoje não foi eu porque eu contei isto porque quando Jesus apresenta na beira da praia e tem brasa ele estava querendo ensinar para Pedro uma lição Pedro não queira ser um obreiro só sapecado mas seja um obreiro assado porque o obreiro sapecado qualquer luta ele quer desistir qualquer luta ele quer entregar cargo qualquer luta ele quer abandonar voltar para pescaria ô Pedro eu quero te assar porque brasa assa por dentro e por fora por dentro e por fora esta manhã Deus te trouxe aqui para te dizer não tem fogo aqui não aqui tem é brasa Deus quer assar esta geração ele quer assar gente por dentro e por fora por dentro e por fora um dia ele chegou para o profeta Elias o Elias falou eu vou parar de profetizar estou abandonando o meu ministério ele falou você não vai abandonar não rapaz é porque você estava acostumado só com fogo Elias eu tenho uma brasa aqui que eu assei um pão este pão assado na brasa vai fazer você andar mais 40 dias e 40 noites ô Isaías eu peguei com Atenas não foi uma labareda Isaías eu peguei em uma brasa porque eu quero tocar nos teus lábios e a tua iniquidade vai ser queimada só quem está entendendo esta palavra para de ficar só sapecado você precisa ser um obreiro assado ou essa daí vai ficar boa lá para o Belenzinha pastor Nemez vou pregar essa lá aí ele olha aqui já está bom ou vocês querem que continua tem mais uma aqui vai mais uma eu aprendi com meu pai é melhor deixar o povo com cedo do que matar afogado vai mais uma diga um amém então vamos lá quando ele olha e diz assim tem peixe assado sim ou não olha o que ele vai fazer versículo 9 não vamos vamos acelerar um pouco ele diz assim versículo 9 leia o 9 leia o 9 logo que saltaram em terra viram ali as brasas e um peixe posto em cima e pão então peraí repita comigo o peixe já estava assado vamos lá 3, 2, 1 o peixe já estava assado agora no 10 eu não entendi nada que Jesus queria dizer disse-lhes Jesus trazei dos peixes que agora apanhaste já não tem peixe assado porque tem que trazer peixe cru está no texto aí está no texto Jesus Jesus já não serviu o jantar de manhã e já não tem peixe assado sim ou não agora Jesus está dizendo e o que vocês apanhou os cru traga também tem obreiro irmão que só quer ficar no peixe assado você deu a congregação para ele irmão está com 70 vira o ano está com 69 e ele está achando bom mas cadê os peixes que tu apanhas irmão acho que chegou a hora da gente parar de batizar filho de crente e querer honra isso aí já está assado está na hora de sair nos vales está na hora de sair nas ruas nos becos e atrás dos peixes cru mas a gente não quer dá trabalho e a gente fica cantando vitória ó mais 12 quem que é o teu pai mesmo é o presbítero pastor é o presbítero tem alguém aí o camarada assume a liderança tem 50 jovens vira o ano tem 50 e ele ele quer fazer até festa tem alguém aí cadê os cru cadê os peixes que tu apanhaste vocês me ajudam a pregar com todo respeito porque aí vocês me ajudam eu não preciso sair de escolta aqui olha pro companheiro aí carinhosamente e diz e os peixes que tu apanhaste fez a contabilidade esse ano ô Pedro lá atrás eu não chamei você pra ser pescador de peixe eu te chamei pra ser pescador pergunta qual a diferença não dá um grito qual a diferença pescador de peixe pega vivo pra morrer pescador de homem pega morto pra dar vida ministério não é resort ministério não é turismo ministério é da vida é da vida é da vida só quem tá entendendo nesta mensagem pura macala barrage você confundiu a pescaria eu não quero mais você pescar pescando peixe eu quero que você pesca homens e aí como é que tá a tua pescaria você tá pescando o que ah eu consegui trocar o carro eu vou ter uma benção pra contar mudei o meu smartphone ah ô irmão vamos parar com isso né você foi chamado pra dar vida pra uma sociedade morta aleluia pura macala macho chegou lá em Jabuticabau agora tem uns seis meses um casal camarada chegou falou pastor um prazer eu vim aqui no primeiro culto gostei muito mas eu frequentei um ano uma igreja aí e o ancião da igreja lá me chamou eu e minha esposa falou que não tem jeito lá pra eles vocês já sabem qual é né eu falei ancião começa com C termina com B vai eu falei mas qual que é a tua história ele falou olha eu sou o dono do motel aqui da cidade mas na pandemia a gente quebrou são 68 quartos tá abandonado e eu fui um homem pior homem dessa cidade sabe qual é o meu apelido? diabo loiro nessa cidade eu casei 16 vezes falei ganhou do Fábio Júnior eu queria saber se tem jeito aqui pra mim eu falei tem tem um Jesus aqui que dá jeito mas eu quero que o senhor fala pra mim o que que eu faço pra me libertar de tudo eu falei olha dia de semana aqui tem oração 5 e meia da manhã 6 e meia é a matutina não falta nenhuma culto de doutrina dia de terça dia de quarta é casa de paz culto doméstico aleluia e aí fim de semana escola dominical não falta nenhuma ele falou então tá bom e ele começou a vir toda matutina os diáconos não iam os presbíteros não iam e o irmão Ivan de joelho dobrado lá comigo aleluia aleluia Deus foi fazendo a obra Deus foi fazendo a obra Deus foi fazendo a obra aleluia chegou um dia ele falou olha eu li um versículo na bíblia que eu estou arrepiado eu falei qual o versículo? onde abundou o pecado superabundou a graça e o que que eu preciso fazer? ele falou eu falei você já está entregando a tua vida ele falou não, não é com um motel lá são 10 mil metros de construção eu falei vamos abrir uma clínica casa de recuperação é de Deus, pastor vamos inaugurar agora estão pintando lá roçando lá aleluia olha o nome da casa vida nova aleluia aleluia irmão chegou a hora de dar vida para esta sociedade corrompida tem mais uma vamos encerrar com mais uma amém ô Pedro eu vou fazer uma pergunta para você e a gente encerra ok Pedro eu estou indo embora Pedro aproveita a oportunidade e é a última fala que eu tenho contigo aqui ao vivo e a cores fala Jesus tu me amas Pedro eu te amo Senhor então apacenta os meus cordeiros eu vou fazer a segunda vez a mesma pergunta Pedro mas vou mudar uma conotação porque eu estou restaurando o teu ministério Pedro tu me amas mesmo Pedro tu sabes Senhor que eu te amo então apacenta as minhas eu vou fazer a terceira pergunta com outra conotação é a mesma tu me amas tu me amas mais do que estes Senhor tu sabes de tudo então apacenta as minhas ô irmão vocês não parou para pensar primeiro fala de cordeiro depois fala de é a mesma qualificação é da mesma categoria pergunta qual a diferença ah não essa vai apertar é melhor acho que nem é bom falar essa fala eu quero te ensinar Pedro no ministério que cordeiro apesar de ser a mesma espécie de ovelha cordeiro ainda não teve relação sexual é manso não aprendeu da coisa não sabe nem berrar você sabia dessa agora a ovelha já da coisa ovelha berra ovelha até se perde foi por isso que João escreveu ele não é a ovelha que tira o pecado do mundo ele é o cordeiro é por isso que na parábola não tem a parábola do cordeiro perdido tem a parábola da então quero falar um negócio para você você vai ser pastor da minha igreja não seja pastor só de cordeiro não pastorear quem leva frango assado para você no domingo é fácil é cordeiro é pastorear quem completa o tanque do teu carro é fácil orar por ele mas não seja só pastor de cordeiro não tem ovelha Pedro no ministério tem ovelha que se perde tem ovelha que berra tem ovelha que dá coice aleluia uma geração de pastores querendo apacentar só empresário apacentar só gente rica apacentar só 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 quem não berra eu vim aqui te dizer que ministério é muito mais do que isso Pedro ministério é apacentar cordeiro e ovelha ovelha e cordeiro ovelha e cordeiro cordeiro e ovelha só quem está entendendo esta mensagem nesta manhã fica de pé com a permissão do nosso pastor segura aí capítulo 5 e aí o companheiro está crente está crente aí pergunta para ele você está sendo pastor só de cordeiro ou de ovelha também olha o que o texto vai dizer cereja do bolo encerro aqui Lucas Lucas capítulo 5 versículo 6 lembra da primeira pescaria olha o que vai dizer e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se lhes toda a rede lá atrás a rede fez o que rompeu rasgou olha lá agora vamos lá no 21 a gente encerra e o versículo 11 olha o 21 e 11 simão pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes e sendo tantos não se rompeu a rede será que já não rompeu a rede demais não para você ficar insistindo Pedro ele quer que nunca mais se rompa a rede aleluia eu estou sentindo Deus nesta manhã Deus te trouxe aqui nesta manhã para curar a tua alma todos nós aqui precisamos ser restaurado no ministério todos nós aqui temos uma fagulha de Pedro dentro da gente todos nós aqui temos algo de Pedro em nós mas Deus hoje está dizendo Pedro eu só preciso que você faça duas coisas para me completar a obra eu vou mostrar as duas coisas que ele fez aí foi a minha esposa que me ajudou pensar porque ela é psicóloga lembra quando ele negou Jesus ele fez o que chorou amargamente agora quando Jesus faz as três perguntas o que ele fez entristeceu-se profundamente o maior sinal de um arrependido é o choro e a tristeza tem gente tem gente que até ator consegue chorar mas não consegue entristecer se o teu ministério é de lágrima e de angústia você está no caminho certo isso na psicologia chama arrependimento aleluia você vai olhar para pelo menos três agora dá uma volta faz atrás ou na frente do lado você vai só falar isso aqui para ele a paz do senhor meu nome é Pedro o senhor o senhor o senhor Boa noite. Boa noite.